Shalom, que Deus abençoe. Queridos, hoje é dia 12 de maio de 2021. O mundo inteiro está olhando para Israel. O mundo inteiro está acompanhando os últimos acontecimentos de Israel. E eu quero te fazer uma pergunta. Você sabia que Israel é o relógio escatológico de Deus? Que Deus conta o tempo através de Israel com o seu povo em sua terra. Portanto, o Senhor Jesus Cristo em Mateus capítulo 24 do versículo 32, ele diz assim. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornarem perros e brotarem folhas, sabeis que está próximo o fim. O Senhor Jesus Cristo, ele está falando a respeito do retorno do povo de Deus à sua terra. E ele fala, comparativamente, que Israel é comparada a figueira. E sabemos que, na Bíblia, nós encontramos que Israel sempre foi comparado a uma figueira. E Jesus disse, olha, quando esta figueira começar a brotar, E nós sabemos que ela começou a brotar em 1948, quando o povo de Israel retornou para a sua terra. Queridos, Israel, relógio escatológico de Deus. Eu quero te convidar, nesta manhã, a nós estarmos orando por Israel. Orando pela paz daquela terra, porque Deus tem um grande projeto com aquele povo. E assim que a sua igreja for retirada da terra, Deus voltará com o seu projeto com aquele povo, o povo de Israel. Talvez você pergunte, apóstolo, mas o Senhor vai retirar a sua igreja antes aqui dessa terra? Sim, haverá um arrebatamento. E depois deste arrebatamento, o evangelho do reino, a mensagem do reino, Continuará sendo pregada pelos judeus por Israel. Então eu gostaria de convidar a você a nós estarmos orando para que o Senhor possa abençoar e fortalecer aquele povo. Senhor meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te peço por Israel. Te peço por aquela nação, por aquele povo que hoje nós estamos vendo que está em guerra. Pai, sabemos que está cumprindo o que diz a Bíblia Sagrada. E sabemos que muito em breve nós como igreja seremos retirados deste lugar. Eu te agradeço em nome de Cristo Jesus e abençoe Jerusalém em nome de Jesus. Que Deus abençoe, graça e paz. De seu amigo e servo, apóstolo Josué Lopes. Que Deus abençoe.